Fabrício SB encontrou esta casa abandonada há cinco anos. Aqui morava sozinha uma senhora idosa que infelizmente faleceu. Seu corpo foi encontrado dentro do quarto três dias depois e o ar-condicionado ainda estava ligado. O local estava muito cheio de mato, mas no dia que o Fabrício SB foi, encontrou trabalhadores limpando o local. Eles deram permissão para o Fabrício fazer uma exploração nesta bonita casa. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, trazendo essa casa aqui. Essa casa aqui está com aspecto de abandono. Estão o pessoal aqui limpando. Isso aqui estava cheio de mato. Já limparam essa parte todinha aqui. Parece que essa casa aqui foi vendida. Essa casa aqui estava no inventário. Segundo os meninos falaram comigo aqui. Parece que foi a avó deles que faleceu na casa. e que a casa ficou mais ou menos cinco anos fechada. Aí sabe como é que é, né? Casa fechada, os vândalos entram para roubar. E essa casa aqui é top, pessoal. Tem essa sala aqui, ó. Essa porta. E essa sala aqui é muito top, ó. Olha o tamanho, ó. Detalhe dessa porta aqui. Toda de... Esse detalhe aqui redondo. Muito show. Aí tem essa parte aqui, pessoal. Isso aqui é um jardinzinho de inverno. Aqui tem um brindex aqui, ó. Aqui, ó. Caste do vidro aqui. O pessoal já andaram arrancando. Tinha essa parte aqui. Tem até umas plantas aqui ainda. Isso aqui eu acho que é lírio do campo. E tem essa parte aqui, ó. Toda fechadinha. E tem a parte de rede aqui, ó. A dona da casa colocava a redezinha aqui, provavelmente. Olha só que detalhe. Essa parte aqui era toda de gesso. Muito show. Acender a antena aqui, fica melhor. E essa aqui, ó. Isso aqui é um dos quartos. Então, guarda-roupa. Aqui, ó, pessoal. Acho que estavam todos os móveis da casa. Estavam todos aqui presentes. Mas a casa andaram... A casa ficou cinco anos fechada. Já arrumaram. E levaram tudo. E essa parte aqui, ó. Com a vela aqui de sete dias. Dá uma banheira aqui, ó. Um monte de show. E aqui, pessoal. Aqui é o quarto. Mais outro quarto. Outro guarda-roupa. Casa top pra caralho. Essa casa aqui, ó. Dois dias atrás, ela tava... Cheia de mato. Não tinha ninguém aqui. Aqui é o Francisco Cândido. Xavier. Livraria espírita. A pessoa que era espírita. Cheia de livros aqui, ó. Vamos olhar mais pra cá, pessoal. Aqui já é a parte dos fundos. Isso aqui, eu acho que é uma grande sala. Tipo uma copa. E olha só. Vou mostrar pra vocês. Olha só que banheiro top. Que banheiro top, pessoal. Olha só. Piso. Tudo. Bonita. E olha só. Essas colunas aqui de gesso. Essas cores de... Faz aquelas colunas gregas. E aqui também tinha um jardinzinho de velho. Sei lá. Ó. Aqui, ó. Esse que tinha um brindex. Mas aqui tinha caia água aqui, ó. E aqui, ó. Uma pequena banheira. Olha só que top. Essa aqui é casa padrão. Gente graúda. Gente que tem dinheiro. E a casa tá à venda, pessoal. Aqui, eu acho que cabe uma reforma, né? Não sei. Não sou engenheiro. E olha só a largura dessa parede. Aqui é mais de 20 centímetros. Aqui, eu não sei o que que é. Não sei se é cozinha. Aqui também tem uma outra área também. Casa muito caprichada. Essa parte aqui. Aqui é a cozinha, pessoal. Tem um armáriozinho de cozinha aqui. Embutido. Tem essa parte aqui, ó. Que eu acho que o botijão de gás ficava aqui. Ó. Não sei. Não. Era um armarinho aqui. Aqui ficava a pia. O botijão de gás, claro. Aqui tem uma outra armário. Aqui uma partezinha. Aqui tem outras coisas aqui, ó. Aqui tem mais álbum de foto, ó. Aqui tem cheio de recordação, pessoal. Aqui, ó. Acho que é coisa batizada. Primeira comunhão. Não sei lá. Aqui tem mais foto, pessoal. Eu acho que era a primeira comunhão. Tem umas fotos aqui, ó. Eu acho que era a dona da casa. Aqui já não tá entre nós, mas... Infelizmente. Aqui, pessoal. É a parte do fundo, ó. A grande janela aqui, ó. Tem um coqueiro aqui. E tem essa parte aqui, ó. Um banheirinho. Todos os banheiros já não tem mais cagote. Nenhum deles, mas... Vamos olhar aqui no fundo aqui. Aqui, pessoal. Andava frequentando, falando... Tomando bebida aqui, ó. Aqui no som, pessoal. Tem piscina. Mas, infelizmente, a piscina não dá pra ver. Vou mostrar por quê. A piscina tá cheia de mata. Aqui, acredite. Esse buraco aqui, ó. Era uma piscina. E a piscina ia até lá. Olha só que lugar top. E aqui tem outro banheiro. Aqui é a parte da... A área que é da piscina. Acho que tinha coisa de bomba aqui. Aqui é a casa de bomba. Já tá tudo... Já não tem uma bomba lá, né? E aqui outra, né? Tentar entrar aqui. Aqui, botaram fogo. Nossa, olha o lugar top. Aqui é como cômoda. Tá tudo nas paredes, tudo cheio de... De folia. Já pegou fogo aqui, ó. Aqui era um quartinho de guardar tranqueira. Olha só. Como é que tá cheio de essa planta aqui, ó. Olha o quarto do banheiro. Também já não tem mais cagote. E o piso é top, ó. Tudo preto. Aqui, esse piso aqui é preto. Aqui não pegou fogo, não. Aqui tem uma parte ainda do terraço. Aqui vou mostrar a garagem. Aqui é a garagem, pessoal. De frente pra rua. Pessoa já entrava. E já botava o carro aqui. Aqui agora vou mostrar... A parte do alto. É um terraçozinho. Só tem... É um quarto com uma... Com banheiro. Aqui um quartinho. Provavelmente é um quarto de hóspedes. Aqui, ó. Muito bom. Quebrado. Tinha um guarda-roupa aqui. Vou tentar desmontar tudo. E aqui o banheirinho. Última vez que teve visita aqui, ó. Do CCZ. Que é o controle de... De praga. Daqui da cidade. 10 de 6 de 2019. E olha só o banheiro. Como é que é? Top. Aqui o cagote aqui, ó. Que tinha um bidê. Isso aqui é a casa antiga da época do bidê. Um bidê, o cagote. Bidê, pessoal. Os mais novos não sabem o que é bidê. Bidê é pra poder lavar o... O fiofó, o furico. E aqui é o lavatóriozinho. Naquela época não tinha um chuveirinho. Hoje tem um chuveirinho e a gente lava o furico com chuveirinho. Agora, naquela época, você sentava aqui no bidê, abria a torneirinha. E dava aquela refrescada no furico. O furico saia fervendo, depois dá uma barrigada. Agora, eu vou descer. Aqui estão... Aqui é a areazinha de... Lava-roupa. Um tanquezinho top. Por causa da hora, cara. Puta merda. Um monte de show a casa. E a área aqui... É a área tranquila. Mas não pode deixar a casa abandonada. Deixou abandonada, a molecada pula pra dentro e... Arrebenta tudo, meu. Aqui é o quadro de... De força, de nitricidade. Aqui é a parede toda de pedra. Ela botou pedra e depois se arrependeu e mandou emmaçar. Botou pedra e tudo, mas depois ela nem se arrependeu. Toda revestida em pedra. Isso aqui eu já tive. E aí, pessoal. Eu vou... Aqui está a frente da casa. Muito top. Show aqui. Pessoal, tem a parte aqui do terraço. Olha só. Como que é top. Isso aqui é a parte do terraço onde a gente tinha acesso. Aqui é o terraço da casa. Acho que tinha... Tinha alguma grade aqui, ó. Que protegia. Mas aqui não tem nada de mais. Aqui era só. Achei que tinha alguma coisa que entrava. Nessa parte aqui, ó. Mas não tem nada, não. É só a estrutura da casa. E a dona da casa, de repente, subia. Aqui é só pra dar uma... Uma bizoiada na rua. Deixar de boa. Aqui é o cachorro. Aqui é o cachorro. Aqui é o cachorro. E aí, ali... O cachorro vai comer muito rico. O cachorro curado. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Que o pessoal me pediu pra não filmar a frente da casa. A casa aqui é de família. Eu já fiz o favor de deixar gravar. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Deixa seu like. Comente o que vocês acharam. Ok, pessoal. Tamo junto, hein. Fui. Fui.